Que Five Nights at Freddy's 2 é um dos melhores games da franquia de FNAF, isso já sabemos. Mas existe uma versão do game que promete melhorar tudo que já é bom. Estou falando de Five Nights at Freddy's 2 Deluxe Edition, a versão de FNAF 2 que foi melhorada tanto nos seus gráficos, quanto nas animações dos animatronics na sua frente, que por sinal estão bem bizarras, sem contar os easter eggs que o game possui. Então sem mais delongas, let's bora. Oxi! E vai iniciar assim é? Sem avisos, sem avisar nada, sem nada? Mano, olha o jeito que o jogo começa, velho. Esse jogo que promete demais, cara. Na moral, Five Nights at Freddy's está diferenciado. Estamos com alguns easter eggs aqui logo no início do game, velho. Estamos aqui com o Bonnie totalmente bizarro. E a Chica aqui na nossa esquerda totalmente bizarra também, velho. Meu amigo do céu. Já começa como, mano? Naquele pique. Erro. Vambora? Five Nights at Freddy's 2 Deluxe Edition. Nada mais e nada menos do que um Five Nights at Freddy's 2 modificado por um fã que agora está extremamente bizarro, velho. Ele realmente conseguiu melhorar, o que já era muito bom. Incluindo muitas animações nos animatronics, velho, que eu tô ansioso realmente pra jogar isso aqui, porque o jogo promete pra caramba, velho. Sem falar da resolução, que também tá diferente, tá adaptada. Não tá mais aquele negócio esticado como era antes, ou pelo menos não parece estar esticado aqui na tela inicial, velho. Só vamos ver, mano. Só bora. Iniciou como qualquer um, né? Naquele pique, mostrando ali que estamos tendo uma nova pizzaria, velho. E vambora pra primeira noite aqui, 12 horas da manhã, naquele pique. Eu tô muito, muito, muito ansioso, velho, pra ver como é que vai ser, cara. Se liga. Se liga que até o Fone Guy tem legenda, tem tudo, mano. Tem até a porcentagem de bateria que você tem, velho. O negócio já tá muito melhor do que costumamos ver, velho. E realmente a resolução está, tipo, 10 bilhões de vezes melhor do que o jogo original, velho. Isso aqui tá incrível. Na moral, velho, Five Nights at Freddy's 2 já era bom. O cara conseguiu melhorar o negócio, velho. Ele realmente conseguiu melhorar o negócio, velho. Até porque eu já tomei spoiler, né? Não tem como não tomar spoiler desse jogo. Acho que até o Core, se não me engano, já gravou isso aqui. Tava faltando eu, velho. Tava faltando eu. Eu que já gostei muito de Five Nights at Freddy's 2. Só não gosto muito agora porque é muito difícil, né? Mas você sabe que eu não sou muito bom quando se trata de jogos de Five Nights at Freddy's que são difíceis. É uma coisa mais minha mesmo. Hum, boa tarde. Até o horário você consegue ver aqui, cara. Vai dar 1 hora da manhã, ó. Em 4, 3, 2, 1... Ó, se liga. Ué. Eu tenho alguma coisa errada aqui, velho. Eu acho que eu tô burro, eu tô burro, velho. Mas, ó, 92% de bateria. Temos aqui o easter egg e até... Mano, o cara adicionou até um brilhinho aqui, velho. Só faltou adicionar nos outros animatronics, mas esse aqui é o de menos, cara. Esse aqui tá incrível. Isso aqui está incrivelmente incrível, velho. 11 de 8 de 1987. Eita, jogado. Tá, tá tranquilo porque agora a gente não tem nada demais, eu acredito, nas câmeras normais, né? Além desse gráfico ultra mega realista. Quer dizer, mega realista também não. Mas tá, tipo, bem melhor do que o original. Tá muito mais visível. Tá bem bonitinho. Tá bem gostosinho de jogar, velho. E, cara, olha a Mengo. Mengo fazendo barulho aqui. Extremamente bizarra, né? Mengo sendo Mengo, porque a Mengo é bizarra por si só, velho. Tá, tá tranquilo. Meu animatronic saiu. São exatamente 1h40 da manhã, dito eu, né? Pelo aquele relógio ali ultra mega. Não tem nenhum easter egg por aqui. O ventilador, como sempre, fazendo um mega barulhão. Aqui a lanterninha até apagando e acendendo. Não me lembro disso aqui no original. Talvez eu esteja babando o ovo pra caramba desse remake. E eu realmente tô, velho. Eu realmente tô, porque sempre esperei alguém fazer um remake. Um remake, tipo, igual. Só que com gráfico melhor, esses negócios, o ambiente melhor. Tudo melhorado, velho. Realmente o bagulho tá muito bem feitinho. Ou eu estou sendo meio doido da cabeça e Five Nights at First 2 já era assim? Não, não tô sendo doido, velho. Tá, a caixinha da PUBG agora já precisa acendê-la. Tá tranquilo, né, velho? Olha lá, a bateria tá descarregando mesmo. E os animatronics estão com olhos... Acho que tá tudo normal, né? Acho que eu tô meio brisado. Mas eu não me lembro de Five Nights at First ter essa resolução aqui, cara. Não me lembro, velho. Talvez eu seja um pouco desatualizado em relação ao game. Mas eu sei que uma coisa que muda, velho. Ah, as animações dos animatronics e alguns easter eggs aparecem aqui na nossa frente, velho. Durante as noites. Ó, ó, ó. Se liga na caixinha agora que eu fui ver, ó. Quando você carrega até saem umas musiquinhas ali, mano. De tão maneiro que o fangame tá, velho. Muito da hora, na moral, velho. E também tem do Five Nights at First 1, velho. Que também vai sair aí, velho. Mas só que eu preferi pegar o 2. Que nós já tá numa carreirinha de remakes de Five Nights at First 2 aqui no canal, né? Jogando The Return to Abominations lá. Já tem dois vídeos sobre aquele jogo impossível de jogar. Impossível. E eu nem sei se eu vou trazer outro vídeo. Mas vocês tão pedindo muito. Então talvez eu traga. Mas não é nada confirmado. Sobre esse daqui eu também não sei. Se eu vou continuar trazendo. Se vocês gostarem. Eu até trago. Escutando o barulho de animatronics mexendo. Uou! Tá, Chica se mexeu. Chica está aqui olhando diretamente pra gente nas câmeras. Agora, o Bonnie. Caraca, o Bonnie é muito bom. Muito rápido. A gente escutou ele na câmera nova. Ele saiu da câmera nova e parou na câmera 3. Esse bicho é muito rápido. Muito rápido. Tá, 55% basicamente de bateria da Flashlight. Vamos economizar um pouquinho, né? Porque eu acho que aqui o negócio é meio doido, né? Eu acho que eu gasto bateria à toa. Opa, tem gente no meio. O que é isso? É fora. Quem que tá aqui no meio? É o gordo? É o gordo. Não. É a Chica. Olha lá, ó. A bicha tá lá no fundo do corredor, velho. No fundo do corredor. Ela tá meio estranha, velho. Ela tá muito estranha. Opa. Opa. A caixinha da Pups. Cacilda, mano. Quase que eu me esqueço. Tá, acho que aqui não vai ter aquela mecânica de você tirar, colocando a máscara, né? Que é o padrãozinho de Five Nights. Acho que não, né? Acho que não. Acredito que não. Tá, tá tranquilo. Coloca aqui a caixinha. Tudo tranquilo. Naquela maravilha. Tem ninguém aqui na tubulação? Não. Tá tranquilo. Tá super tranquilo. Daqui a pouco tá dando 4 horas da manhã. Tem gente aqui no meio. Tem gente aqui no meio. Temos 45% de bateria de Flashlight. É o gordo, né, mano? É o gordo, velho. O gordo, nosso querido amigo aí. Nosso querido amigo Toy Freddy. Toy Freddy está aqui na nossa frente. Tiga sumiu. Provavelmente vai entrar aqui na tubulação, né? Vai escutar a tubulação daqui a alguns segundos. E ela vai entrar na tubulação juntamente com o nosso querido Bonnie, né? Ela vai entrar na esquerda. Ele vai entrar na direita, né? Acredito que isso aqui, o cara não mudou nada a respeito do game. E outra. Você também vai precisar ver o game original pra jogar essa fangame aqui, velho. Você não vai conseguir jogar com qualquer coisa que você tiver aí, não, velho. Vai ter que ser com o game original como base, velho. Como base, né? Só pra comprovar que você tem o jogo original, né? Tá. 38% de bateria. Vamos parar de clicar um pouquinho, né? Só um pouquinho, velho. Porque eu tô gastando demais, velho. Essa câmera, essa Flashlight aí eu sempre gasto ela demais. Tudo quanto é fangame. Uou. Você tá muito perto. Mano, você tá muito bonito, cara. Na moral, velho. Como é que pode, mano? Talvez seja porque eu não jogo Five Nights at first. What? Tá. Mano. Olha esse bicho se contorçando igual uma lombriga doida. Ai, morri. Morri não, morri não. Vai, é bom, né? Vai, é bom. Quando o cara é bom, é outro nível, né, velho? Quando o cara é bom, é outro nível, tá? Velho, muito bom essa animaçãozinha do Toy Freddy aqui. E logo na primeira noite. Na primeira noite ele já ruxou na gente grosso desse jeito, velho. Então imagine quantos outros animatronics, velho. Será que o Bonnie ou a Tika aparece aqui ainda? Não sei, velho. Não sei. Só sei que eles também têm animações que foram mudadas, foram modificadas aí. Igual o Toy Freddy. E eu só tô esperando, velho. Só tô esperando. Eu tô chamando que venham. Que venham aqui. Opa. Opa. Escuta. Escutou? É ele. É o Boné. O Boné. Bonézão. Bonézão está aqui. Ninguém tá na nossa esquerda, tá? A Tika acho que não vai aparecer aqui. Mas o Bonnie se pavar, hein? O Bonnie se pavar. Tá aqui. A gente sabe que não tem ninguém, né? Eu tô gastando à toa, né? Porque eu sou meu burro. Mas são 30%. Opa. Não. Uou. Tomei. Sai. Sai, Bonnie. Mano. Meu Deus do céu, velho. Tá. A Tika entrou ali. O Bonnie mudou, velho. Parece que ele fica meio bugadinho. Opa. Tá aqui? Ué. Quem que tá aqui? What the... Tomei da Tika. Tomei da Tika. Mano. Eu escutei barulho de... Peraí. Ele voltou pra tubulação. O que aconteceu com ele? Mano. Tem gente se mexendo igual uns doentes. Ah, tá. É você, né, gordo? É o gordo. É o gordo. Não. Tá. Tranquilo. Já vou começar a usar aquela Tika que tá de casinha, né? Precisa não. Precisa não. Passamos. Você ganhou uma conquista. Uma noite com o Freddy. Tá bom. Beleza. Passamos de noite aqui. Você conseguiu. Beleza. Quer dizer, eu consegui não. Nós conseguimos, velho. Doze horas da manhã. Segunda noite. É nóis, velho. Vambora de segunda noite. Que eu já tô temendo que a gente vai perder, velho. Já tô temendo que a gente vai perder, velho. É comigo mesmo. Cabassar em noites fáceis como essa aqui, que é noite 2. Apesar de ser Five Nights at Freddy's 2, eu vou cabassar na segunda noite, velho. Cabassaria na primeira. Por que não cabassaria na segunda, né? Mas tá certo. Eu vou tentar, velho. Eu vou dar meu máximo. Eu vou dar meu máximo. É que também, jogar e falar ao mesmo tempo, cara, é uma atividade muito impossível, velho. Fazer duas coisas ao mesmo tempo é meramente impossível, humanamente claro, né? É viável. É inviável fazer uma coisa dessa. Mas como eu tenho que jogar isso aqui, essa maravilha aqui, pra vocês, eu tenho que fazer esse sacrifício, velho. Eu tenho que fazer esse sacrifício. É difícil, mas a gente vai se acostumando aí, né? Com o tempo a gente se acostuma, né? Quer dizer, talvez não. Mas a gente vai tentar. A gente vai tentar. Vamos parar de gastar energia em gol doente mental e vamos guardar energia pra quando os bichos começarem a atacar, velho. Porque quando os bichos começarem a atacar, você está ligado que o bagulho vai ficar louco, né? O bagulho vai ficar louco. Não é brincadeira brincar com esses animatronics aí, apesar de eles serem toys, né? Não é brincadeira brincar com eles, velho. Beleza. Vamos dar uma esperada. Vamos dar uma esperada. Vamos só carregar a caixa da Pupst aqui na tranquilidade, sem fazer muito barulho. Não sei se aqui funciona aquela parte de você ser mais quieto e os animatronics puxar menos em você. Também não sei a respeito dos Wither animatronics, né? Não sei se eles vão sair aqui, né? Talvez o cara tenha mudado. E essa tica aqui, esse bico dessa tica tá extremamente bizarro aqui, cara. Na moral, é louco. Bom, não sei se eles vão sair. Eles saírem, é mais problema pra nós, velho. Deixa pra noite 3, só pra alongar um pouquinho o nosso susto, né? Porque provavelmente eu vou tomar susto, sim. Porque eu estou extremamente enferrujado em Five Nights at First 2. Seja lá o Five Nights, eu tô enferrujado, velho. Se pá, eu estejo bem um pouquinho no FNAF 3, que já é fácil por si só. E o cara também tem que fazer um remake aqui de FNAF 3, né? Ele fez o 2, ele fez o 1, falta do 3 e do 4. Você já pensou, velho, se lançar, aí você já sabe que eu vou ser um dos primeiros aí. Ou não, né? Talvez. Se eu não lerdar, eu seja um dos primeiros, tá? A Mangle está aqui juntamente com a Puppet. Estou escutando barulhos aqui. Tem gente correndo de um lado pro outro aí, não sei quem é. Provavelmente deve ser o Toy Bonnie e a Tica. É, é isso aí mesmo. Toy Bonnie e Toy Tica saíram e a Mangle está aqui, tá? Já tem gente aqui no meio, tem gente querendo ir no meio, porque eu clarei aqui e não tem ninguém. Então vamos clarear aqui dos lados, né? Porque a gente não escutou tubulação, né? É possível que os Animatron sejam silenciosos aqui. Dá aquela apertada no nariz do Freddy pra dar sorte, tá? Vamos colocar aqui a caixinha da Puppet. Olha que a Puppet aqui tá tranquila, né, velho? Não é igual o The Return to Abominations, que o negócio é difícil, velho. A Puppet é uma desgraça lá. Tá, tem gente aqui no meio. É o Gordo e a Tica. É o Gordo e a Tica. Aí aparece o Bonnie, já pensou? Já pensou o Bonnie, o Toy Bonnie aparece aqui? Ah não, é a menina mesmo. É a Toy Tica que está aqui na nossa frente, tá? 84% de Flashlight são 2 horas da manhã. 2 e 40, 2 e 20 da manhã, basicamente, né? Porque esse 2 e meia aí não é muito desconfiável, não. Tá, acho que a Tica vai sair, ela vai sair, tá? Opa, Foxy, o Itir Foxy tá aqui. Beleza, acho que ele vai sair. Ele vai sair, se ele vai sair, ele vai sair nosso farsa. Tá, vambora, vambora. Agora as coisas começaram a acelerar um pouquinho. Tem gente nas duas tubulações, duas tubulações aqui. Quer dizer, duas tubulações, né, pra deixar um português mais bonito, né? Mais bonito, beleza. Coloca a caixinha da Puppet. Fazendo barulho igual um doente. Eu faço barulho igual um doente porque eu falo, venha, venha. Pode vir, ó, 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 se liga. Que isso, mano! Que animação é essa, velho? Na moral. Sai daqui, Foxy. Ô, Foxy, é baixado, velho. O Foxy é mó rebaixado aqui, velho. Na moral, ele é mó baixinho. Agora que eu fui ver. What the... Wow. Hello. Mano, eu não esqueci. O que tem que fazer com o Balloon Boy, velho? Colocar máscara? Fazer o quê, velho? Eu não esqueci. Eu realmente não sei o que é pra fazer com ele. É, isso aí mesmo. Caraca, ele colocou outro out, né, velho? Esse goodbye aí não tem no original, não, né? Eu não lembro, velho. Pelo menos eu não me lembro. Talvez eu esteja um pouquinho desatualizado em relação ao Five Nights at Freddy's 2. Ou não. Não sei. Eu sei que estão animatrunks sambando dentro da ventilação aqui. Dá um pouquinho de... Opa, é o Bonnie. É o menino Bonnie. Ó lá, ó lá, ó lá. Se liga. Ó, ó o G3. Ó o bicho, ó o bicho. Mano, que bizarro, velho. Dá até medo de encarar esses animatrunks de tão frio que eles estão. Sai daí, ô, Foxy, é baixado na frente da nossa sala. Tá, tá tranquilo. Escutando barulhos aqui. Tem gente no meio. Acho que eu vou fazer o seguinte. Vou clarear aqui as tubulações só pra garantir que não tenha ninguém. E vamos voltar a encher a caixa na Pupst. Se não olhar pro meio, tá tranquilo. Três horas da manhã, a primeira leva já foi. E tá vindo a terceira leva, velho. A terceira não. A segunda leva, no caso. Que é a Tika. Acho que a Tika tá aqui. É a Tika mesmo. É a menina, mano. É a menina aí que muitos gostam, né? Hum, boa tarde. Esse negócio é meio estranho. Esse papo meio estranho aí. Eita. Hello? 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 Mano, para de sambar. Sai daqui, Foxy. Foxy. Meu Deus, o Foxy enche o saco aqui, hein? O Foxy enche o saco pra caramba. Opa. Ballon Boy. Coloca a máscara. Ai, caramba. Tomara que não aconteça o que eu tô pensando, velho. Como é que pode, velho? Ué? What? Não. Isso não tá acontecendo, não. Mano, isso é barulho de Weetrie. Ah, não. É a Mango. Ai, caramba. Eu não sei como é que... Que coisa é a Mango? Eu não sei. Eu me esqueci. Eu... É. Vou colocar a máscara só pra prevenir, né? O que adianta, velho? Só pra prevenir eu vou colocar a máscara. Que talvez seja isso, né? Eu acredito que seja isso. Beleza? Tirou. Tá, acho que ela saiu. É isso aqui mesmo, né? Colocar a máscara pra Mango e pro Foxy clarear a cara dele até ele não aguentar mais, mano. Vai tomar tanto flash na cara que ele vai realmente perder esses olhos dele bonito aí de sedutor rebaixado. Tá, chegou o Gordo. Trocou de lugar com o Gordo, mano. Agora é o Gordo que vai ter uma rajada na cara de luminosidade. Tá tranquilo. 4 horas da manhã. Aqui em Five Nights at first 2 isso aqui não passa. O horário não passa. É, eu acho que... O problema é esse, velho. Five Nights at first 2 o horário não passa, velho. Parece que você joga, 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 joga e nada acontece, velho. Parece que o time travou, mano. O bom também é que a bateria parece que aumentou, não sei lá. Deram energia a mais pra nós agora. Só que aumentaram também o horário. Opa, 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Isso é bom. Isso é perfeito, velho. Que ótimo, que ótimo. Nunca esteve tão bem. Nunca estive tão bem jogando Five Nights at first 2. Quer dizer, tomara que eu fale daqui a alguns minutos, né, mano? Daqui a alguns minutos que vai dar 6 horas, né? Vai dar 6, deve ter... É, 2... É, 5 e 10 ainda. 5 e 10 ainda. Eu sei que é 5 e 20, mas pra mim é 5 e 10 porque esse horário é meio estranho, velho. Meio estranho. Opa, ventilações aqui. Eu não deveria fazer isso que eu tô fazendo, tipo, olhando pra um lado, pro outro. Olhando pra um lado, pro outro. Mas é agonia, velho. Eu não consigo. Isso é meu. Desde quando eu jogo Five Nights. Desde que eu me conheço como pessoa. Opa, balão boy. Alô? 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 Tá, tem gente na tubulação tanto de quanto tanto de lado, velho. Eu não sei quanto é que é os lados. São dois lados, mas são mais de um animatron que tem uma só tubulação, velho. Alô? Mano, mas tão sambando gostoso, hein, velho. Tão sambando gostoso aqui na tubulação. Opa, é a chica. Francisca, Francisquinha. Ó, ó, amigo da rapaziada. Vai passando de fininho aqui pro lado. Beleza, tem mais alguém que vai passar. Não tem ninguém que vai passar. Acredito eu, tá, tá. Só o Gordo ali na frente. Alô? Ah, passei. Boa, velho. Você ganhou um ultimate. Duas noites com o Freddy. Beleza, mano. Duas noites aqui. Passamos sem menor dificuldade, né. Acredito eu, né, que agora aqui o negócio vai ficar louco, mano. Vai ficar louco mesmo, mano. Porque temos mais uma cena aqui. E temos aqui também no FNAF 2. Temos, só que aqui está muito mais bizarro, velho. Porque parece que o cara adicionou um efeitozinho que deixou o jogo muito clean, velho. Olha a cara desse bone, mano. Olha a cara desse bone. Ele tá encarando a gente, suspeitando da gente aqui dentro desse animatronic aqui. Que a gente não sabe muito bem, né. Como é que funciona. Chica nem tem olho, velho. A chica tá extremamente bizarra. Tá, e eu acho que é só isso nessa noite aqui. Não vai ter mais ninguém. Não vai ter ninguém aqui na nossa frente, né. Como costuma ser. Essa é uma próxima noite, acredito eu. It's me. Eita, jogado. Terceira noite é a noite que a gente vai passar mal, velho. Meu Deus do céu. Por favor, cara. Tenha misericórdia de mim. Desliga o microfone, tá? Tenha misericórdia de mim porque eu tô com medo, velho. Eu realmente tô com medo. Agora o bagulho vai ficar louco, velho. Terceira noite. Tipo, terceira noite você vai passar. Você vai passar aquela noite que você tá se acostumando com um jogo que tá meio difícil, mas não tá difícil. É um nível normal indo pro hard, velho. Aqui você vai passar na quarta noite. Quarta noite aí vai virar o capeta, mano. A partir da quarta noite é o capeta. Pelo menos pra mim, velho. O máximo que eu já consegui chegar, acho que foi... Sei lá. Nem sei. Eu nem lembro. Não lembro. Faz tanto tempo. O que é isso aqui? Não tô entendendo. Peraí, peraí, peraí. Sai daqui, Fox. Sai daqui, ô. Toma. Toma. Olha, ó. Tá resistente o bicho, hein. Ué. Que que é isso aqui, velho? Isso aqui não tava aqui. Eu tenho certeza absoluta que isso dali não tava ali. E eu tô estranhando, mano. Eu realmente tô estranhando, velho. Tô estranhando esse bichando aqui. Vou parar de gastar energia. Só quero olhar pra esse bicho aqui, mano. Pra esse traquinho aqui, ó. Pra esse pedaço de prato. Com esses negócios que ele não tava aqui. Eu não sei, velho. É. Isso aqui não costuma ficar aqui. Isso aqui também pode ser um mau sinal, né. Um mau sinal pra nossa pessoa, velho. Daqui uns horários aí. Talvez na quarta noite vai acontecer uns bagulho doido com esses bonecos aí, mano. Que eu tô ligado. Que eu tô ligado. Tá luz na cara do Foxy. Luz na cara do Foxy. Beleza. Conseguimos. Tranquilo. 92% de bateria de flashlight. Uma e... Uma hora da manhã. Basicamente uma hora da manhã. Beleza. Aqui não temos que se preocupar com nada, tá. Vamos deixar aqui as coisas. Vou clarear só uma vez aqui. Tranquilo. Não sei se eu escutei aqui. É só pra verificar mesmo. Vamos colocar a caixinha da push no máximo. Não tem ninguém no meio. Agora larga a mão. Tira a mão do mouse. Tira a mão de tudo aqui, ó. Baixa até palma se quiser. Eu não vou bater palma aqui. Senão eu derrubo meu microfone aqui. Vai ficar difícil, né. Opa. Vai vir a primeira leva. Vai vir a primeira leva. É o Foxy novo, né. É o Foxy novo. Sempre é o Foxy ou é o gordo, mano. É o Foxy. É o Foxy. Foxy é baixado aqui na nossa frente. Tá tranquilo. Beleza. Não sei quem tá na tubulação. Eu chuto que é a tica, né, mano. É a tica. Ah, não. É o Balombela. Balombela. Ô, caramba. É o Balombela. Hello. Balombela. Esse é o nosso tubo. Coloca a máscara. Tubulação aqui é máscara, mano. Tubulação aqui é máscara. Tá. Goodbye. 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 Podia falar um hello igual eu, né, mano. Nossa, mano. Não sei como me chamaram ainda pra dublar o Balomboy, velho. Na moral, meu sonho. Meu sonho desde criança é dublar o Balomboy, velho. Na moral. Quer dizer, já foi muita imitação aí. Já mentei o Fredbear. Sai fora. Sai fora, Foxy. Sai fora. Tá. Beleza. Tranquilo. Tiramos o Foxy aqui da nossa visão. Estou com medo de Wither and Matronics, velho. Wither and Matronics. Tenho certeza que eles vão aparecer daqui a pouco, velho. Eita brilha. Ó. Se liga. O bonde, mano. O bonde da rapaziada doida. O bonde da rapaziada doida, não. O bonde da rapaziada louca. O Balomboy aqui na câmera. Dando aquela print, velho. Nossa, o Foxy aqui. Tudo cuidadoso. Toma aqui a luz na tua cara. What the... O quê? O quê? Mano, pera, 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 pera. Respira, respira. Eu não vi o que eu vi, não, né? Eu vi um Shadow Freddy ali depois que o Foxy saiu da câmera, velho. Eu tô falando, velho. É pra gente olhar... É pra gente olhar tudo, velho. Eu bobeei muito não olhando pra... Na primeira noite. Opa. Temos aqui um Spring Bonnie ali de papel. Não sei. Ai, caramba. Coloquei a máscara sem querer. Tô ficando em choque. Eu estou ficando em choque. Respira. Relaxa. Relaxa. Só tem animatronics querendo a sua alma. Mano, o Balomboy... O Balomboy e o Freddy, mano. Eu sou muito amigo, né, velho? Eu sou amigo do Freddy também. Eu com a cara desse sonso aí, velho. É bem longe, mano. Eu gosto do Freddy, mano. Quando ele tá bem longe de mim, sabe? Quando ele tá, tipo, 10km de distância. Eu tô na minha casa. Eu já passei das noites lá. E eu tô na minha casa, mano. Tranquilo na minha. E aí eu gosto dele, mano. Porque aqui... Aqui o bicho é inferno, mano. Tica. Tica, 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 tica. Tica não, velho. Puppet, puppet, puppet. Tá, tranquilo. Sai daí, ô. Quem tá aqui na frente, velho. Que não deixa eu clarear as coisas da vida. Alô? What the... Meu Deus. Tomei. Tomei muito. Tomei, 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 tomei. Não. Combo? É combo? Agora tem combo. Agora tem combo. Beleza, beleza. Eu vou guardar isso, tá? Eu vou guardar isso. Tá. Meu Deus. Coloca... Mano, para. Para. Relaxa. Tá. Respira. Vambora. Vambora. Mano do céu. Olha essa tica, cara. Esse movimento dessa galinha, velho. Essa galinha louca, mano. Essa galinha é maluca, cara. Essa galinha, ela faz coisas absurdas, cara. Na moral, velho. Essa mina é muito doida, mano. A tica é bizarramente bizarra, cara. A tica não. A Wither e tica, né? A tica original. Mano do céu, velho. Coisa o Fox, beleza? Tem gente na tubulação. Tá. 50% de flashlight, velho. É bom a gente tomar cuidado com essa flashlight aqui. Vambora. Vambora. Não sei. Tá, tá. 3 horas da manhã. Vambora. Vambora. Vai, vai. Vai que dá. Vai que dá. Vai dar tranquilo, velho. Dá tranquilo. Eu que tô exagerando as coisas aqui na dificuldade. Nem é tão difícil. Five Nights at 2 nem é tão difícil. É só dizer assim mesmo que você vai passar de noite. Opa. Não. Ninguém aqui. Tá tranquilo, né? Beleza. Aqui nós coloca aqui. Não. Tá tranquilo também. Aqui já tô gastando muita energia, né? Ou não. Acho que não. Acho que não. 49% 4 horas da manhã tá suave, né, mano? Ia ser um problema se fosse lá pra 30%. É, talvez. Beleza. Coloca aqui a luz na cara do Fox. Fox 6. Sai daqui, Fox. Beleza. Coloca a caixinha da Puppet. O Bonnie só apareceu na nossa frente e simplesmente meteu. Ah, eu vou sair daqui. Pode ficar aí tranquilo. Deixa eu ver como é que eles estão. Hello? Opa. Pera aí. Eu não posso ficar olhando também. Pra todo mundo aqui. Tá. Beleza. Oh, man. Sabemos onde o bichano grande tava. Ele não saiu não, velho. Ele não é louco. Ele não é louco? Tá. Vamos parar de gastar energia que eu tô gastando demais já. Tô gastando energia demais. Beleza. Tá saindo daqui. O Bonnie vai me atacar daqui a pouco. Ele vai me atacar. Vai me atacar. Eu não sei quem... É, o Bonnie é o Bonnie. Os dois Bonnie tá na vende. É agora. É agora, hein? Não? Nossa, ainda bem que não, porque o bagulho não funcionou. O bagulho não funcionou. Opa. Não. Caraca. Mentira. Velho. É muito barulho. Apareceu. Caraca. Oh, Bonnie. Seu louco, tio. Na moral. Não tomei su... Uou, man. Olha esse cara, velho. Que bichano feio, mano. Mas ele tá bonito, velho. Por causa desses gráficos aqui. Ultra Resolution, mano. Olha esse cara, velho. Que coisa bonita, mano. Que coisa charmosa, velho. Tomara que ele não... Opa. Aqui é a escola com a máscara. Meu Deus do céu, velho. Por favor. Foca, senão você esteja na minha frente. Então eu tomei no rabo. Não. Não tá. Beleza. Não tá. Tem gente na tubulação. Tem gente sambando a tubulação. Por favor, velho. São 5 horas da manhã. Opa. 5 horas da manhã. A gente coloca aqui a máscara naquela tranquilidade. Não sei se vão combar eu aqui. Vão combar eu aqui. Ou não. Vão combar não, velho. Pensei que iam me combar. Ué. Eu escutei. Eu escutei. Mano. Ai, cacilda. Não sei se eu fui muito rápido. Não sei se eu fui rápido o suficiente. Eu bobiei. Eu bobiei. Era pra eu ter feito a técnica. Freddy. Eu te amo. Nossa, velho. Eu nunca gostei tanto desse cara, velho. Ele sempre foi meu parça, mano. Desde as épocas que nós era criança, velho. Sempre foi meu parça. Junto com a mente e com o Fox aqui. Beleza. Passei. Passei. Nossa. Boa. Você ganhou uma Timothy e passou 3 noites com o Freddy. Caraca, velho. Aí sim, hein. 3 noitezinha. 3 noitadas com o Freddy. E, ó. Se liga. Se liga. Primeiramente eu olhar aqui a Tica. Francisca está aqui na nossa frente. E Golden Freddy está aqui na nossa frente também. Aqui. E na nossa direitinha tem ele, mano. Bonnie sem olho. Bonnie está sem olho agora. Caraca, velho. É aquela ceninha padrão, né? De Five Nights at Freddy's 2. Só ficam esses gráficos aqui, mano. Dá uma imersão muito maior, velho. Realmente o cara fez um ótimo trabalho aqui nessa fangame aqui baseada no jogo original, velho. Nesse remakezinho aqui. Aí acabou. Ih. It's me, velho. Só um It's me ali. Quarta noite. Só que a quarta noite, meus caros, vai ficar o próximo vídeo. Caso vocês queiram. E, ó. Tem um Toy Freddy de Gold aqui, ó. Toy Gold Freddy. E está aqui marcando 30% de jogo concluído. Ou seja, tem muita coisa aí que vai acontecer. E vamos ver, mano. Eu só quero ver. Então deixa aqui nos comentários se você quer que eu traga mais. Também não esqueça de deixar o like aí. Porque eu já vejo o que vocês gostam. Eu já meto a bala e já gravo de novo. Beleza? É isso. Falou. E aí Tchau. 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 Tchau.